Vamos continuar acompanhando a situação no Rio Grande do Sul, estamos sempre atualizando as informações e de acordo com o boletim da Defesa Civil, o número de mortos em razão dos temporais, subiu para 83, 11 desaparecidos e 276 pessoas feridas. A cidade de Santa Maria também foi muito afetada pelas enchentes, deslizamentos e eu converso agora com o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozo Bon. Prefeito, muito obrigada pela tua participação hoje aqui com a gente. Não abro mais 17 horas. Olha, estamos precisando do áudio do prefeito, o prefeito está ajeitando aí, por conta, a gente sabe que a conexão não está boa lá no Rio Grande do Sul, a gente está fazendo de tudo para atualizar aqui as informações diariamente, não é, para vocês em relação a essa pior enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu vou voltar, então, a falar com o prefeito, tentar a gente iniciar a nossa conversa. O senhor me ouve agora, prefeito? Prefeito, o senhor está me ouvindo? É Simone. Está ouvindo, né, mas a sonora do senhor, a sua voz está muito picotada. Vamos tentar aqui, né, gente, que a gente tem que começar. Essa pior enchente no Rio Grande do Sul, como é que está hoje Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul, a situação hoje na cidade, prefeito? Bom, a nossa é a história do Rio Grande do Sul. Não tenho a menor dúvida que temos que todos nós unir os esforços, as forças dos esforços para ajudar o estado do Rio Grande do Sul. Esteve aqui no Rio Grande do Sul o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente do Congresso, todos eles viram em loco a gravidade da situação que estamos vivendo. E aqui em Santa Maria não é diferente. Nós estamos aqui na BR, na RS-287, caíram cinco pontes, mais BR, caiu mais pontes, que estão interditárias. Santa Maria é uma cidade de coração do Rio Grande. Estamos iliados. Tivemos mortos aqui, cinco mortos em Santa Maria. Temos quase cem pessoas que morreram no estado. Eu quero manifestar mais profunda solidariedade aos familiares, às suas vítimas fatais, mas principalmente dizer que este é o momento de todos nós nos unirmos a ajudar o Rio Grande do Sul. Não adianta nós começarmos aquela velha burocracia. Não adianta dizer que temos dinheiro e nós não vamos melhorar o processo. O Rio Grande do Sul precisa urgente do Brasil inteiro e é isso que a gente espera do Brasil. O senhor está em qual rodovia aí? Ela foi afetada, essa que o senhor está? É, C-287, a equipe técnica do Brasil. Infelizmente, a conexão não está boa, mas a gente está tentando aqui, viu, gente? Vamos voltar a falar então com o prefeito Jorge Pozzobon, prefeito de Santa Maria. Prefeito, a gente sabe que a conexão não está boa, mas vamos tentar aqui, né, continuar a nossa entrevista. O senhor está numa rodovia que foi afetada aí e eu pergunto, são quantas estradas, que estão hoje nessa situação, que estão fechadas? E existe essa previsão, então, de serem reabertas? Como é que está essa situação em relação a essa logística aí nas estradas? Não, acho que perdemos a conexão. Vamos tentar mais uma vez, né? Pode falar, prefeito, com o senhor. Bom, nós estamos aqui em cima da ponte, aqui, na RS-287, para tentar restabelecer a traficabilidade. Temos uma reunião técnica com a Conceicionária, mais com o Exército Brasileiro, onde a gente quer, o quanto antes, restabelecer a traficabilidade. Isso é importante, não só para Santa Maria, para o Estado como um todo. Santa Maria é uma região central, uma cidade central, é o coração do Rio Grande. E, a partir daqui, também, tem afeto à economia do Estado como um todo. Por isso, é necessário unirmos forças, as nossas forças, os nossos esforços, para que possamos, juntos, vencer essa tragédia. Eu não tenho a menor dúvida que este é o momento do Brasil inteiro ajudar o Rio Grande do Sul. Em relação aos recursos, né? O senhor falou rapidamente, aí, o governo federal anunciou o prefeito, hoje, segunda-feira, essa liberação imediata, aí, de mais de 500 milhões de reais em emendas parlamentares individuais, aí, com aplicação direta em todos os municípios afetados. A gente viu, durante o domingo, aí, na coletiva de imprensa do presidente da República, mais o governador Eduardo Leite, falando desses recursos, o quão importante o Estado está precisando para começar a reconstruir. Mas, todos falaram que a burocracia não pode impedir essa reconstrução, né, prefeito? Não adianta ter o dinheiro se não resolver o processo. Isso é o que é mais importante. Esse é o momento de todos nós entendermos que se trata de uma questão de urgência, de calamidade pública. Portanto, não adianta ter um valor e nós continuarmos com os velhos processos. Temos que ter celeridade. O tempo está passando rápido. Nós já estamos há mais de cinco dias. Tem pessoas que ficaram três dias em cima de um telhado. Tem pessoas que morreram. Portanto, esse é o momento de a gente ter essa grande união. O prefeito está falando em relação aos recursos federais que foram anunciados, mas precisa dessa celeridade aí para chegar nesses municípios afetados aí, não é, prefeito? Para dar essa celeridade na reconstrução do Rio Grande do Sul, em específico aí Santa Maria, com quem a gente está conversando agora com o prefeito Santa Maria. Prefeito, como é que está o abastecimento de água, energia, combustível? Está afetando? Como é que afeta, né? A gente sabe que afeta, mas o quão afeta a falta de... Em relação ao abastecimento, água, essa situação já foi resolvida ou ainda não? Não está resolvida. Abastecimento de água estamos resolvendo, mas sim nós temos a preocupação com combustível, temos a preocupação com os próprios alimentos dos supermercados, que em razão das rodovias estarem bloqueadas, nós podemos sim ter um desabastecimento. Isso implica em tudo, implica na economia, implica em todos, tem uma implicação direta, inclusive em possíveis emissões, o que a gente não quer que isso aconteça. A gente está vendo as imagens aí agora do avião da Força Aérea Brasileira, o KC, o KC-30 que saiu hoje às 10h30 de Brasília, recolhendo donativos aqui de Brasília, seguindo para a base aérea de canoas, esses donativos já estão no Rio Grande do Sul. Não é, prefeito? A gente vai tentar aqui finalizar com o senhor, a gente sabe que a conexão não está boa, mas eu não posso deixar de a gente falar também, primeiro a gente sabe, a gente fala muito aqui, salvar vidas em primeiro lugar, dar esse apoio aos gaúchos, mas as cadeias produtivas do Rio Grande do Sul também foram impactadas, lavouras então aí, quando a gente fala perdas na soja, arroz, os silos estão debaixo d'água aí, alguns silos arruinados, o estoque dessa produção é comprometido, o que a gente pode ter em relação às perdas também no agro? Isso é incalculável agora nesse momento, a recém hoje parou de chover, ficamos cinco dias chovendo ininterruptamente, então nós não temos como calcular o valor do prejuízo que temos ainda, nem aqui em Santa Maria, nem no Rio Grande do Sul, esse é um momento muito delicado de nós ter que ter toda a união de todos nós para que a gente possa resolver o problema, a mais do que ver o valor do prejuízo, é buscar a solução do problema, e é isso que eu propusso ao presidente Lula, que nós tenhamos um plano de trabalho da Defesa Civil simplificado, sem burocracia. Muito obrigada, prefeito, pela sua participação hoje aqui com a gente, e qualquer informação a gente volta a conversar com o senhor, viu? É, gente, vamos seguindo aqui, que a gente perdeu mais uma vez uma conexão, mas a gente conseguiu então conversar um pouco, para mostrar a situação dessa cidade, do município de Santa Maria, o coração do Rio Grande do Sul, que foi muito afetado, como o prefeito Pozzobon falou, estradas danificadas, recuperação aí, e esperando a celeridade desses recursos chegarem lá no município, viu?